Olá, aqui é o Victor Palandre e essa é a nossa série 100 dicas de copywriting rápidas e poderosas para qualquer nicho. Anote tudo, coloque em prática e ganhe mais dinheiro. Vamos lá! Dica número 17. Estresse os seus diferenciais. Em inglês eles chamam de stress, né? Então, o que é isso? É você justamente falar tanto dos seus diferenciais, falar daquilo que te faz melhor ou não melhor, mas que te faça diferente do seu concorrente de forma que a pessoa, ela tem aquilo dentro da cabeça dela de uma forma enraizada e ela sempre se lembra de você por isso. Então, se você tem algum diferencial, se você faz melhor, se você faz mais rápido ou se você faz com uma cor diferente, se você faz um tamanho diferente, o que quer que seja, você precisa repetir isso de todas as formas sempre que possível. Eu gosto muito de dar exemplo do turismo, tá? Porque se você for pensar numa cidade que tem tudo grande, né? Em São Paulo a gente conhece, talvez você não conheça, mas em São Paulo o primeiro nome que vem à mente é Itu. Então, o tamanho de Itu é tudo grande. E as lojas vendem coisas grandes, que é para lembrar, para se tornar um souvenir, né? Que você leva para as pessoas quando você volta de viagem. A cidade já tem uns troços enormes, assim, para fazer jus ao apelido que ela recebeu. Então, ela bate nesse diferencial dela com uma cidade com coisas exageradamente grandes. E aí, é isso. Então, você lembra. Outro lugar, quando você vai pensar num lugar romântico, qual o primeiro nome que vem na sua cabeça? Vem em Gramado. Por quê? Porque eles estressam tanto esse diferencial, é decoração, é restaurante, é a forma como vendem, é o marketing, é tudo. Que você pensa num lugar romântico, num frio legal para você estar com a pessoa que você ama, você pensa em Gramado. Não que não existam outros lugares. Em São Paulo, por exemplo, a gente tem Campos do Jordão, no interior, que também trabalha muito esse lado. O ponto é, você sempre lembra daquilo pelo diferencial que apresenta, né? Então, foque muito nisso. O que o seu produto tem que os outros não têm? Ou o que ele tem que ele pode ser lembrado por aquilo? Porque, às vezes, é um diferencial que nem é tão relevante. Por exemplo, tem uma carta de vendas que eu analisei aqui no canal, de um posto de gasolina que queria fazer o ar de encher pneu na cor rosa. Então, eles batiam nessa tecla de que a gente é o único posto de gasolina que tem ar rosa para os seus pneus. E o ar rosa, a única diferença dele era a cor. Só que, ainda assim, era um diferencial. E eles repetiram tanto isso que o posto se tornou lembrado pelo ar rosa. E aí, você passa na avenida, você olha o posto e você fala, ah, é o posto do ar rosa, vou parar lá. Então, a publicidade é muito interessante, né? E você pode trabalhar isso com a sua copy. Sempre na carta de vendas, repetir aquilo que você quer que as pessoas lembrem. Repetir o que você quer que seja memorizado. Estresse ao máximo, que aí você vai conseguir se destacar muito mais facilmente. E isso vai reverter em mais vendas para você. Um forte abraço, então, e a gente se vê na próxima dica. Música 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 Legenda Adriana Zanotto